Fiz um teste de consumo ali, vou botar aí no guido, rapaz, deu 27, 27, eu andando a 100, também vento na cara, na cara mesmo, e aqui o vento da de travessa. Rapaz, vou fazer assim, vou fazer um teste de consumo diferente, eu vou chegar e pirar, vou completar, quando bater na bomba, não vou pedir pra passar a derretinha, quando bater na bomba eu paro, e aí eu só vou completar de novo em Salvador. Se derrubo, trazer o consumo da crossa, mas o vento tá muito forte na cara, muito forte. Beleza? Pega sua visão aí, do visual aí. Estamos na BA, 2, 3, 3. Daqui a 48 km, a gente entra na 052, ou seja, daqui a 48 km, a gente chega lá e pirar. Ah, dá até igual o turretão. O turretão da hora. Ah, aqui tá quentinho. Ah, tô com medo de jogando pela cima da carreta. Muito vento de travessa. Se você der, vai ver que eu tô resolvendo o cachecol ali mesmo. Se dá pra aparecer aí, né? Ó as árvores. Dá pra ver no lugar. Ah, está demais, né? Muito vento mesmo. Aí vocês tá ligado, né? Diminuir a velocidade de filteiro, diminuir o consumo de aumento. E aí não adianta, né? Hoje tá me dando. Hoje tá me dando. Belezerra, Belezerra. Olha só esse visual. E aí já vou ver mais. Então, galera, chegamos aqui. Estamos chegando aqui em Ipirá. Depois de 75 km de Itabairá pra até aqui, né? Faltam 2h46 pra chegar em Salvador. Eu vou deixar pra completar o tanque inteiro. Aí quando eu topar, eu... Eu peço pro cara parar e aí eu abaixo de novo em Salvador, beleza? Vou parar aqui só pra dar descansada. Valeu. Abraço.